Oi galerinha do Artub, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com o nosso delicioso churros que... Delícia! É, e hoje o vídeo é de arrasar hoje, nós vamos fazer um churros, um churros gigante, um mega churros com a participação da nossa... Miga! Miga Hilary! Hilary, será que nós conseguimos fazer um churros gigante? Será que nós vamos fazer um churros muito, mas muito de M&M gigante? Sim, será que nós conseguimos? Vamos lá galerinha, vamos ver se nós conseguimos parar! Vamos lá, Hilary! Amiga, toca aí! E aí, sai ou não sai esse mega churros de... Vamos ver que sabor que você quer, olha lá e fala pra galerinha que sabor você quer! Tem doce de leite, brigadeiro, beijinho, nutella... E pode escolher tudo? Tudo? Ai, que gulosa! Tudo! Eu quero de... Beijinho! De beijinho? Ah, eu vou querer de Nutella! Um churros enorme de Nutella! Com... M&M? Gente, imagina a vez fazer de cada sabor! É isso aí, vamos fazer um churros grandão de Nutella com beijinho! Vamos fazer dois sabores! Vamos! É isso aí, então toca aí! Primeiro a gente tem que fazer o quê? As mãos lavadinhas! Agora a gente vai... Eu já lavei, gente! Já lavei! Já lavou! Pia só! Então agora a gente vai apanhar as mãos... Eu quero ir apanhar a mão! Olha essa mão pequena, essa lupa muito grande! Olha que lupa grande! Com a mão da Hilary! Cabe dois dedos num só, Hilary, agora! O que nós faz? Assim tá bom! Tá bom! Agora a gente vai pegar a nossa massa do churros! Olha só a maçona do churros! Olha essa massinha! Dá pra brincar na escola, você sabia? Será que dá? Dá pra fazer bichinho! Que bichinho você gosta de fazer? Fala pra galera! Eu gosto de fazer bichinho! Bichinho! Fiii! Piu, piu, piu! Então, mas agora a gente vai fazer chuvas! Um mega chuva! Olha a nossa! Não é que não vai ter essa lupa aí, menina! Então, vamos... Agora vamos fazer o mega chuva! Cadê o nosso... Gente, tá demais! Gente, gente! Que aproxima ali pra mostrar pra galerinha! Gente, gente! Deixa eu falar, amiga! Ai, fala que ia falar! É, deixa o like! É! Não esquece do like! E se inscreve no canal, gente! Vai ter muita novidade! É! Vai ter muita novidade se você deixar seu like e se inscrever no canal! Não é não, amiga! E aí, deixa o sininho! É, isso aí! E a notificação! Olha! Então, vamos embora fazer o mega chuva de Nutella e Pichinho! Gente, deixa eu falar uma coisa, gente! Gente, a minha mãe viu uma cobra lá na minha casa e o meu pai matou e veio pra todos os lugares e põe uma barra pra cobra e não vai tirar! É, então vamos parar de falar de cobra e fazer o churros enorme do tamanho de uma cobra gigante! Não! Não! O tamanho da casa da cobra! Vamos lá! Vamos lá? Você me ajuda? Sim! Vamos lá! Hum! Pera! Isso vai pegando! Olha o tamanho do churro! Meu Deus! Ai, você vai querer comer todo esse churro? Você vai ter que... A gente vai pôr o quê? Isso! Nossa! Meu Deus! Como que a gente vai fazer pra fritar? Galerinha, não sai daí! Vê esse vídeo até o final pra gente ver como que a gente vai fritar! A gente vai comer! Olha o renalho! Vê! Ah, não! Eu senti, Jairinha! Acho que tá bom! Ai, assim tá bom, né? Que tamanho de churro! Gente, Davi, não! Focadinho! De minhocinha! Não! Gente, deixa eu falar uma coisa! E aí, galerinha! Deixa eu falar uma coisa! É isso aí! Que churros enorme! Vamos fazer ele! Focalete! 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 Vai, Rilarinha! Vai, Rilarinha! Vambora! Coloque aqui! Ó! Olha só que legal! Nosso mega churro gigante! É isso aí! Rilarinha, voltamos! Vamos rechear os churros com Nutella! Que delícia! Não, que legal não! Que delícia! Vai, Rilarinha! Aperta aí! Vamos recheando esse churro maravilhoso! Ai, que delícia! Quem quer Nutella? Vamos rechear os churros com Nutella! E aí, vamos! E aí, vamos! Força aí na mão! Que delícia! Ufa! Sente! Vamos recheando! Ai, que Nutella! Tá bom? Não? Vamos apertar mais! Deixa eu apertar bastante Nutella! Tenha mais força, hein? Você tem que comer muito arroz e feijão pra ter força! Mas eu como abobrinha! Você come abobrinha? Ah, tá! Mas tem que comer arroz e feijão! Ai, meu Deus! Fazer uma quebradinha no nosso mega churros de Nutella! Mas vocês vão ver depois de pronto! É isso aí! Depois de pronto, a gente vai mostrar pra vocês que delícia que ficou! É isso aí, galera! Vamos lá, Rilarinha! Vamos enfeitar esse mega churros de Nutella! Que delícia! Eu já tô com vontade de comer! E você? Ai, eu vou colocar M&M! Você gosta de M&M? 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 Que gostoso! Galerinha, fala pra mim como que vai ficar esse churro! Fica até o final aí! Depois, gente do céu, não esquece de dar seu like, se inscrever e manda aí pros seus amiguinhos, esse mega churros! Se a gente tiver, olha, muitos likes e muitos inscritos, eu prometo a Hilary! Promete, Hilary, que nós vamos fazer o quê? Um vídeo com mini churros! Uma banheira de mini churros de Nutella! Aí vocês falam o sabor que vocês querem! A gente vai fazer uma banheira de mini churros e vocês falam... O que vocês quiserem! É, o que vocês quiserem! É! Nossa, Hilary, tá ficando muito bonito! Você não acha que tá muito, mas super, mega, delicioso comer? Ai, que delícia! Você vai comer tudo? Vá! Você não vai deixar pro seu papai e pro seu mamãe? E é o tamanho dos churros de Nutella! Que mega churros! Você tá com vontade de comer? Será que ficou gostoso? Ficou! Ficou? Então vamos! O primeiro pedaço é da... Peraí! 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 Vou só voar! Não, não, depois! Vamos comer! Comei um pedaço pra ver! Vamos lá, vamos lá! Ai, meu Deus! Tá quebrando tudo esse mega churros, gente! Ah, mas vamos partir um pedaço pra mim, um pra você, grandão! Qual você quer? Esse ou esse? Você escolhe! Escolhe? Esse! Isso, então toma! E aí, o que você vai falar com as galerinhas lá? Hã? Quer? É muito bom! Se inscreve no canal! É isso aí, galera! Se inscreve no canal, porque o Churros Que Delícia faz churros maravilhosos! E a gente vai vir com uma mega novidade! O menor mini churros do mundo na banheira! Você escolhe o sabor e coloca no comentário! E aí, a gente vai fazer o sabor que vocês quiserem! Tchau, galera! Tchau, tchau pra galera!